Música Quais são as penalidades? Frank, só pegando o vácuo aí, qual é o procedimento quando a pessoa ganha uma casa? Que até eu passei uma vez no Curicá e estava lá na placa de novo. Vente-se, até o preço da casa tinha com telefone, celular e tudo. Qual é o procedimento para isso? Proice Federal? Bom, a pergunta do vereador, Kiko, foi. Na hora que se identifica uma placa de vente-se, qual o procedimento? Para quem? Vai para o Ministério Público? Vai para a Polícia Federal? Bom, olha, eu vou responder o vereador da seguinte maneira. Todos os cidadãos, à luz da Constituição, que vê alguém praticando um delito, um crime, tem a autoridade e responsabilidade de tomar as suas convidências. No caso, chegando ao procedimento de Calcai, se você também é se eu preferir encaminhar para o gabinete, informando, eu estou com exemplo aqui, que é confidencial, eu não vou dar o nome aqui, porque é um documento confidencial, foi encaminhado para o Procurador Federal da República, pedindo a abertura de inquérito da República Federal, para exatamente apurar denúncias que chegaram, ou através da ouvidoria, ou através de comunicação direta, sobre indícios de fraca de crime em relação ao problema da minha casa e minha vida. Então, eu estou aqui com um exemplo da moto, que peguei aqui, que foi encaminhado ao procurador Alexandre Cabral Sábios. Foi encaminhado no dia 6 de junho de 2014, pedindo as convidências por indícios de crime praticado no programa Minha Casa e Minha Vida. E a mesma coisa, fica aqui, se o velhador quiser, através da sua mesa diretora, convidência, fazer a comunicação, ou encaminhar ao gabinete do ministro ou ao secretário, quem identificar a prática de crime, pode tomar essa convidência em vários caminhos. Agora, não pode, é o sujeito ficar com pegar e ficar fechado. Pegou e está tomando lugar com a pessoa pobre que precisa. Todos nós temos a obrigação de coibir essa prática. Essa prática. Tem muito ruído em calcária. Tem muito ruído de prática de crime, de coisa, mas quando a gente diz, o ruído é uma coisa. Aí eu peço para colocar, o senhor pode fazer uma comunicação escrita? Para abrir uma. Bom, não, porque eu não quero correr. Então, o senhor quer as portas largas. Eu tenho que ter as portas largas, mas eu mando com o correio da palma de barra. O senhor tem que passear a ordem do presidente, ofício que foi encaminhado ao Ministério Público Federal, com relação às irregularidades do programa do município de Calcária. Então, nós encaminhamos, que tem evidência, que tem provas, porque tem muita denúncia aí que chega, que a pessoa não tem colagem, tem medo, tem medo porque é ameaçado. Acho que se for falar, até ameaça de morte aconteceu aqui, que algumas pessoas chegavam antes de falar. Mas o que nós conseguimos, a evidência, nós encaminhamos para a Caixa Econômica Federal, inclusive já existe um processo na Polícia Federal, de pessoas que estão envolvidas aqui com negociada, e ao Ministério Público Federal. Inclusive, eu passei nessa coletânea de documento, tem um caso aqui que é famoso, o cara postou na internet, no site imobiliário, uma venda de uma casa lá no Curicá, por 80 mil reais. É esse que eu estou falando. Pronto, esse caso aí já existe um processo, ele já está... A Polícia Federal já esteve aqui no Curicá, já foi identificado, e a outra, a gravidade, nós passamos, que tenha, claro, FDMS, mas com ação para a Caixa Econômica e para o Ministério Público Federal.